Música Na data de ontem a igreja celebrou o Corpus Christi, ou Soleridade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. É uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico católico. Esse dia é dedicado à adoração da Eucaristia, que representa o corpo e sangue de Jesus Cristo. A celebração inclui procissões pelas ruas onde o Santíssimo Sacramento é levado em um ostensório, termo que vem do latim, que significa mostrar ou expor. Esse objeto destina-se a apresentar a Eucaristia de forma digna para inspiração dos fiéis. No final da primeira leitura, nós vimos o que Moisés fez quando teve a ratificação da primeira aliança, a antiga aliança. Moisés derramou metade do sangue dos toros, dos novilhos, sobre o altar. A outra metade do sangue foi aspergido o povo. Está escrito, Moisés, então, com o sangue aspergiu o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco. Este é o sangue da aliança. Então, vamos entender isso. O que é uma aliança? É uma aliança de sangue. Porque Deus conosco fala de aliança. A razão é essa. Porque Ele nos criou livres. E Ele mesmo respeita a liberdade que Ele nos deu. Então, Ele não nos constrange em nada. Nós somos Seus filhos, mas Ele nos convida a entrar no céu. Convida. Não constrange. Convida. Porque o céu é liberdade infinita. É amor infinito. É união infinita. É alegria infinita. É tudo. Porque é Deus. Então, Deus conosco quer entrar em aliança. Aliança de duas partes livres. Ele, que livremente nos ama, e nós, que livremente o amamos. Então, este é o conceito de aliança. São duas liberdades. Agora, por que de sangue? Aliança de sangue. Isso vale, seja pelo Antigo Testamento, mas era só sangue de animais, que é pelo Novo Testamento, onde é o próprio sangue de Jesus, que é Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O seu sangue tem valor infinito. É o sangue da nova e eterna aliança. Agora, vamos ver os conceitos de base de uma aliança de sangue, que é em cada missa. Depois vou explicar isso. Então, primeiro de tudo, quando se faz uma aliança de sangue, tem três consequências. A primeira é essa. Entre aqueles que fazem aliança de sangue, se realiza uma unidade profundíssima. Unidade. Então, é como se os dois se tornassem da mesma família, tendo o mesmo papai e a mesma mamãe. E assim é com Jesus. Pelo seu sangue, o seu papai, o pai, pai nosso que está no céu, se torna o nosso papai. Pai nosso que está no céu. Nosso. Então, esse é o primeiro resultado da aliança de sangue. Nós vamos pertencer a uma única família, a família divina, a Santíssima Trindade. Todos nós nos tornamos filhos do Eterno Pai pelo sangue de Jesus, derramado na cruz por nós. Então, essa é a primeira consequência. A segunda consequência é essa. Sendo que somos da mesma família, que fazemos unidade. Então, qual é a consequência? Isso já era na antiguidade. Se um me ataca, o outro que está em aliança de sangue comigo, dá até a vida para me salvar. Vem lutar para me salvar. E Jesus não deu a vida por nós? Olha lá na cruz. Deu a vida por nós, para nos salvar. Então, vocês entendem, a aliança de sangue é dar a vida pela pessoa amada. E o próprio Jesus disse, ninguém tem um amor maior do que esse. Dar a vida pelos próprios amigos. E disse de nós, Terceiro ponto da aliança de sangue é que tudo aquilo que é de um é do outro. Tudo aquilo que é do outro é de um. Se um dos dois tem problema, o outro está aí com todo o seu dinheiro, com toda a sua esforça, com toda a sua capacidade para salvar outra pessoa. Esse é o terceiro ponto da aliança de sangue. Qual é a consequência pelo sangue de Jesus? Lucas capítulo 15. Filho, tudo aquilo que é meu é teu. Tudo aquilo que é infinita riqueza da divindade, que é a única verdadeira riqueza, a natureza divina, o próprio Deus, é nosso. Repito, Lucas capítulo 15. Filho, tudo aquilo que é meu é teu. Mas atenção, tudo aquilo que é nosso é dele. Se tudo aquilo que é dele é nosso, tudo aquilo que é nosso é dele. Então a nossa vida é dele. O nosso coração é dele. A nossa inteligência é dele. Os nossos bens são usados como ele quer. Porque ele é o verdadeiro patrão de tudo. Nós somos só administradores de uma riqueza que vem de Deus. A começar da nossa própria vida, que vem de Deus. Então é muito importante entender a terceira consequência de um pacto de sangue. Somos realmente, um com o outro, da mesma riqueza. Quem é que ganha? Nós. Porque se a gente se doa totalmente a ele, e ele se doa totalmente a nós, nós somos formiguinhas que se doam ao infinito. E o infinito se doa a nós. E na paróquia Sagrado Coração de Jesus, foi realizado o tapete e a caminhada com oração ao hospital municipal e logo após retornando para a igreja. O bispo Dom Neri José Tondela esteve celebrando o dia de Corpus Christian na igreja Matriz de Guariba. E foi um momento muito importante, como diz o mesmo. Queridos amigos e amigas, diretamente da igreja Matriz, Senhor Bom Jesus de Guariba, neste dia 30 de maio, quinta-feira de Corpus Christi, nós celebramos a Eucaristia depois da procissão, passando pelas ruas da cidade, enfeitadas com tapetes e serragem. Muito bonito. E o povo esteve presente e celebramos com fé, com devoção e com piedade a festa do Corpo e Sangue de Cristo. E o povo esteve presente e celebramos com fé, com devoção e com piedade a festa do Corpo e Sangue de Cristo.